Oiê! O vídeo de hoje é muito especial pra mim, eu tava muito ansiosa. Finalmente a nossa mesa chegou e a nossa geladeira... Ai, eu tô amando, sério. Gente, tem coisa mais gostosa que realizar sonhos? Não tem, né? Não tem. Finalmente chegou e eu vou mostrar pra vocês com detalhes como que ficou. O vídeo de hoje foi gravado em vários dias diferentes. Eu gravei quando a mesa chegou, quando a geladeira chegou, daí eu juntei tudo e vou mostrar aqui pra vocês agora. Não se esqueçam de deixar um like, deixa aqui embaixo um comentário pra mim se você gostou. Me siga lá no Instagram que eu vou deixar passando aqui na tela. E é isso, simbora pro vídeo? Eu tô aqui nesse cantinho da casa que vocês já conhecem pra dizer que hoje a nossa mesa chega. Ai, eu tô tão ansiosa pra chegar a nossa mesa. Sério, desde o dia que a gente soube que ia ganhar ela. Gente, é uma ansiedade fora de mim, até respiro fundo. A gente ganha ela de presente de casamento de dois padrinhos nossos, a Daiane e o Júnior. Amo vocês! Eles deram a opção de escolha pra gente, o que a gente queria ganhar. E aí, como a gente não tinha a mesa, a gente escolheu a mesa. Que era uma mesa que eu queria muito. Ai! A Daiane tinha me dado o véu, só que daí ela se juntou com o Júnior e me deu a mesa. Gente, que amiga! É, chega hoje. Tô muito ansiosa. Você me disse que vai chegar hoje à tarde, então eu vou limpar aqui a cozinha. A gente vai deixá-la aqui na cozinha. Então, aqui como tem um espaço vago, que vai ficar mais confortável de deixá-la aqui, a gente vai colocá-la aqui na cozinha. Vai chegar na parte da tarde. E aí eu vou limpar aqui, dar uma varrida, passar um pano, tentar limpar o rejunte, onde a parte da... onde a mesa vai ficar, né? Porque depois vai ser um pouco mais difícil, ficar arrastando e tal. Então, eu já vou deixar limpinho, pra quando chegar, só colocar. Ai, tô numa ansiedade, já acho que eu devo ter falado isso umas três vezes. Tô até gaguejando. Eu sou muito ansiosa. É fora do normal. Mas com o lado bom. No meio de chegar assim, fico... Com o lado bom, você ansiosa é ótimo. Mas, enfim, né? Vamos aí, então. Aqui na cozinha tem um janelão e a gente deixou esse espaço pra poder colocar a mesa. Vai ficar tão lindo! Eu vou limpar e vou misturando pra vocês. Já prendi até o cabelo aqui e bora começar. Eu vou fazer uma misturinha com sifre cremoso e água. Eu vou colocar só um pouco de sifre. Misturar. Vou jogar no chão e daí eu vou esfregar um pouquinho. Deixar agir por uns cinco minutinhos no máximo. Esfregar bastante a parte do rejunte. Depois eu venho com a água tirando tudo. Eu vou jogando na parte do rejunte primeiro. Não tem problema escapar pra fora. Deixar agir por uns cinco minutinhos. Depois eu venho com a água tirando tudo. Se passaram dez minutinhos, eu vim esfregando só na parte do rejunte. Um rodinho da obra e a canequinha sem balde. Eu vou jogando e vou pôr para o chão da água. Terminar aqui e esperar a mesa chegar. Uma eternidade depois. Doze segundos depois. Limpou a casa toda. Tá varrendo de novo. Aí chegou. Aí chegou. Gente. Ai meu Deus do céu. Olha que coisa linda. Ela é linda, 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 linda. A base dela. Gente, olha a grossura. Dessa mesa. Ai, ela é tão linda. Eu estou encantada. Apaixonada nela. Nossa mesa. Nossa cadeira, amor. É para rir agora ou depois? Vai, me faz uma refeição na mesa, hein? Primeira refeição na mesa. O que você está comendo? Um bife. Com batata frita. Aguarde, por favor. Aguarde, por favor. Chegou. 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 Tchau, tchau. Gente, olha que coisa mais linda, sério, eu tô apaixonada. Não sei pelo que que eu tô mais apaixonada, gente. Olha isso, olha a beleza desta mesa. É exatamente como a gente queria, sério. Que perfeição, eu tô apaixonada. Ignorem ali, né, o interfone que quebrou quando passou com a geladeira. Mas a gente vai trocar, gente. Olha isso, ela é linda demais. Aqui, ela é assim, né, tem esse painelzinho que é tote. Aqui a gente deixou tudo no mínimo, né, coloquei até água pra fazer gelo. Daí aqui mostra, ó, quando tá produzindo gelo, quando a gaveta tá aberta e com gelo pronto, que tá pronto. E aí quando precisa abastecer, aqui fica apitando. Tem os modos especiais, né, quando você acaba de fazer compra, quando você tá de férias, quando você tá fazendo uma festa, porque daí ele gela mais rápido. Turbo freezer, quando você quer que congele super rápido, quando tem sobremesa, quando tem lata, você precisa gelar mais rápido, tem a temperatura, né. Aqui escolhe tudo. E aqui é a temperatura da geladeira mesmo. Quando a porta tá aberta, ele avisa também e fica apitando, apita até fechar a geladeira. Daí aqui é pra poder travar o painel. Eu estou apaixonada, apaixonada, apaixonada. Ela é linda demais. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Bom, daí a parte da geladeira é assim. Daí aqui dos dois lados tem essas prateleirinhas. Daí aqui desse lado só tem duas, lá tem três, gente, tá ótimo aquilo ali, né. Daí aqui, ó, eu tinha colocado água pra poder fazer o gelo. Abastece aqui, essa parte abre. Daí coloca água por aqui mesmo, mas se quiser tirar pra poder lavar, isso aqui sai também. E aí depois é só encaixar. Sério, eu estou apaixonada. Daí tem esses gabretões. Esse daqui e esses dois. Vem com a forminha, né, pra colocar os ovos. Perdi o restante do vídeo e vim aqui pra tentar mostrar o restante. Eu parei aqui nessa parte da bandejinha dos ovos. E daí aqui é isso, né. Daí tem essa prateleira maior, essa do mesmo tamanho e essa daqui que ela é menorzinha. Pra dar um palmo, mais ou menos. Ela é bem menor, então elas são essas duas. Daí da geladeira é isso. Daí aqui é o freezer. Tem essa parte pra poder fazer as taças nevadas, né. Fica com aquele efeito tipo congelado por fora. Daí coloca as taças aqui. Tem essas duas prateleirinhas e essa outra daqui de baixo. Elas são bem fininhas. E daí aqui tem a parte do gelo que eu falei pra vocês que eu coloco aqui e saio aqui. Então, não, só é bem difícil, né. Daí faz os cubinhos assim, ó. Ó, a gente começou a apitar. Quando ela fica aberta por um tempo, ela começa a apitar e só para quando a gente fecha ela. Daí aqui eu vou mostrar rapidinho só pra poder finalizar. Tem essa parte aqui, que é só fechar e empurrar. Um gavetão maior. E este daqui, que tem uma profundidade um pouco menor, porque a parte de trás da geladeira, o motor fica aqui embaixo. E aí aqui é isso. Não tem muito segredo, né. Eu tô fechando ela aqui, ó. Não adianta fechar uma porta só. Tem que fechar todas pra poder parar de apitar. Aí depois que fecha, ela para. E é isso. O distanciamento não ficou muito apertado, não. A passagem tá tranquila, tá livre. Tá aqui, tá assim, as cadeiras. Mas quando tiver, também não vai atrapalhar muito. Eu sabia que com uma mesa de seis lugares ia ficar um pouco mais apertado. Mas a gente preferiu assim, porque a gente quer receber a nossa família, nossos amigos. Então, uma cadeira de quatro lugares ia comportar muitas pessoas. E como a gente gosta de receber, a gente queria que ela fosse maior mesmo. Daí, aqui vai ficar sempre assim, né. Eu deixei um espaço aqui razoável até, que me passa aqui dos dois lados. Porque eu imaginei que vai ser mais ou menos o tamanho da... A distância que ela vai ter que ficar quando eu tiver com as cadeiras, né. Porque daí a gente faz as refeições do dia a dia. Só eu e o Paulo mesmo aqui. E quando a gente receber as visitas que terminou de cozinhar, é só arrastar ela um pouquinho. Fala protegida por baixo, não tem que ir e arrastar. Daí é só apastar ela um pouco da parede, né. Pra as pessoas poderem circular à vontade e sentar lá. Mas tá tranquilo aqui, ó. Abre a geladeira de boa. Ainda sobra bastante espaço. Quando tiver com a cadeira também vai sobrar. Daqui do forno e do fogão também vai sobrar espaço. Abre ele tranquilamente. Depois eu mostro com mais detalhes pra vocês ele. E é isso. Eu amei muito, tô muito apaixonada. Estamos muito felizes, muito realizadas. Amamos nosso presente. Amamos nossa compra. Eu tô tão... Ai, meu coração. Tô muito feliz, sério. Olha isso. Coisa mais linda. Eu estou apaixonada. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um super like. Deixa aqui pra mim nos comentários se vocês gostaram das nossas escolhas. Um super beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!